Olá, estamos começando mais um programa e hoje a gente já vai começar por aqui mesmo, tá? Vamos fazer uma make ainda em homenagem à primavera e ainda ousando nas cores. As cores que nós vamos usar hoje são tons de rosa, tá? As pessoas têm muita resistência a cores e eu quero mostrar pra vocês que maquiagens coloridas são lindas e podem ser usadas sim. Pra começar então, vamos lá. Vocês sabem que começa sempre pelo primer, né? Vou lá, vou passar todo aqui no meu rosto. Eu vou usar esse aqui da Sephora, eu tô encantada, in love com esse primer. Vou passar com os dedos hoje. Vamos lá, eu já vou começar pela pele, tá? Já que a gente vai fazer em tons de rosa, vou começar pela pele já. A base que eu tô usando é a Beige 5 da Mary Kay, não vou usar corretivo hoje. Então, eu passei o primer, passei a base, agora eu vou fazer minha sobrancelha, tá? Tá até precisando fazer um pouquinho, tem um pouquinho de pelinho aqui, mas eu sempre espero a minha sobrancelha crescer bastante pra fazer, pra não afinar. Muita gente fala que o desenho da minha sobrancelha é bonito, obrigada. Quem cuida dela é a Cristina Paulina, eu tenho uma super designer de sobrancelhas. E também, isso aqui, gente, tem um truque, tá? Nada mais, nada menos, que é um Botox. Um bom Botox faz milagre por a gente. E eu não fico sem. Agradecer até meu doutor da beleza aí, doutora Alexander Teixeira. Nós vamos fazer em tons de rosa, mas nós vamos fazer um pouco de côncavo aqui, marrom, pra dar uma afundadinha nesse côncavo, tá? E agora, pra gente receber essa sombra colorida, pra ela fixar e a cor aparecer bastante, a gente vai passar... Normalmente, eu usaria um primer aqui. E eu vou usar esse primer, o Jumbo, tá? Da NYX. A gente vai fazer como se fosse um corte aqui. Dá uma esfumada. Eu vou esfumar com um pincelzinho assim, ó. Então, ó os tons que nós vamos usar. Eu tenho alguns tons de rosa nessa paleta aqui da Sephora, que vocês estão vendo. E tenho esses tons aqui. Vamos depositando bastante nesse cantinho, pra gente ter esse cantinho bem fundinho. E aí, nós vamos colocar isso aqui, ó. É um pigmento da MAC. É um pigmento lindíssimo. E a gente vai colocar um pouquinho dele aqui, ó. Pra ele fixar, eu vou usar um pouquinho de primer. Eu vou usar esse primer aqui, que é um primer da Mary Kay. Ele é um primer próprio pra olhos, pra pálpebras. Só aqui no meiozinho mesmo do olho, como se isso aqui fosse uma pálpebra luz. Então, a gente já colocou o pigmento. Agora eu vou fazer o delineado. Vou usar o delineador da Mary Kay, tá? E aí, eu vou continuar com esse delineado aqui embaixo, ó. Delineado tá pronto. Aí, a gente vai fazer um acabamento aqui com uma sombra rosa. Pode colocar até um pouquinho do glitter também. E aí, a gente vai colocar os cílios costitos. Cílios colados. Vamos fazer um contorno aqui. Eu não vou fazer muito contorno, não. Porque essa maquiagem já é rosa. Esses cílios já são enormes. A gente vai fazer um pouquinho só de contorno. Um pouquinho de blush. E aí, a gente vai pro batom. O blush que eu vou usar é esse aqui. Um rosa, assim, bem pouquinho. E esse aqui é um blush cremoso, tá? Um blush cremoso da MAC. Adoro a cor desse blush. E por ser um produto cremoso, eu gosto de passar com os dedos mesmo. Em pequenas batidinhas. Trazendo aqui pras têmporas. Eu vou iluminar com esse iluminador aqui, ó. Ele é o Silver Dusk. Então, gente. Eu tava na dúvida do batom. Agora eu não tô mais. Eu vou usar esse claro aqui, ó. Um rosê claro. Quem quiser usar um batom mais rosa, pode usar também. Eu é que vou colocar um mais claro aqui, pra dar uma harmonia aqui, tá? A gente faz esses risquinhos na boca. É um truque. Porque é como se você estivesse aumentando os seus lábios. Quando você faz esse risquinho mais escuro, você afunda uma parte. A hora que você vai passar o mais claro, é como se você tivesse uma boca maior. Mais carnuda. A gente tá pronto aqui, mas é... Depois que eu coloquei os cílios aqui, eu não tinha passado rima nos meus cílios, nos meus verdadeiros. E aí ficou uma coisinha branca aqui. Que foi daquela... Vocês lembram que eu passei aquele primer da NYX? Aquele jumbo NYX? Pois é, ficou branquinho. Então, eu tô passando um pouco de rima no meu cílio aqui embaixo. Porque esse cílio aqui já é enorme. Só pra eles juntar com o de cima e tirar o branquinho que ficou. Eu esqueci de falar com vocês. Quando eu comecei, eu prendi o cabelo. Porque é até um truque. Meu cabelo, eu ando com ele muito escovado. Então, ele... Quando eu vou sair, vou pra qualquer lugar, que eu quero dar um movimento e não dá tempo de eu fazer um babyliss, qualquer coisa. Eu faço isso. Eu prendo ele, dou uma enrolada nele aqui. Faço tudo que eu tenho que fazer. Depois eu só solto. E ele já tá com um pouco de ondulado. Olha pra você ver o ondulado que dá, ó. Só de prender o cabelo um pouquinho, ele já ficou ondulado. Então, tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Rosa é, assim, uma das minhas cores favoritas. O vermelho e o rosa, pra mim, são as cores mais bonitas que existem. São cores vivas, cores alegres. E tá aí o resultado, ó. O olho, vocês viram ter um pouco de glitter. A gente deixou, assim, muito pouco blush. Um batom mais claro. Eu acho até que fica uma... Por ser uma maquiagem colorida, ficou bem sofisticada. Agora vocês não saiam daí, porque depois do intervalo comercial, tem uma matéria super bacana. A gente fez uma entrevista com a Clemilda Mendes, que é numeróloga. Ela fez, assim, um apanhado da minha vida. Eu, se fosse você, não ia perder, não, tá? É rapidinho. Depois do intervalo comercial. A gente volta já já. Não saia daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.